E aí galera, beleza? Vamos a mais um vídeo. Hoje nós vamos reciclar material que ia ser jogado no lixo, né? Reciclar madeira. Fiquei mexendo ali na minha sucata, achei esse resto de material aqui que eu ia jogar fora, um pedacinho de tábua, uns sarrafinhos já cortados, inclusive estava tudo no mesmo tamanho, umas outras ripinhas, várias ripinhas, resto, né? Que ia tudo ser jogado fora. E pensei, o que fazer com isso? Com essa sucata? Isso aqui tudo ia ser jogado fora. Aí pensei, não, pelo tamanho aqui, pelo tipo de material que está aqui perdido, eu vou fazer alguma coisa com essa sucata, com esse material perdido. Aí pensei, bom, vou fazer um comedouro para pássaros. Esse comedouro para pássaros livre, né? Já que eu estou aqui num sítio, né? Eu tenho alguns aí e vou fazer mais um então. Que vai ser mais ou menos assim então. Aproveitar essa sucata aqui, tá vendo? É um pedacinho de tábua, resto, né? De material, esses sarrafinhos aqui, ó. E essas ripinhas aqui, ó. Sabe o que é isso? Isso aqui é aquela madeira de estrado de cama. E eu jogar uma cama fora, uma cama velha. Aproveitei o estrado. Aproveitei aquela madeira do estrado e vou fazer alguma coisa. Tudo bem que eu já... Para adiantar, olha aqui, ó. Deixei tudo limpinho, tudo lisinho, já tudo lixadinho, né? Os sarrafinhos. Então, aqui está tudo lixadinho e limpinho. Tudo bonitinho. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer um comedouro para pássaros. Então, vai ser assim, ó. Vou colocar essa ripinha aqui. Essa outra ripinha aqui. Vou encostar ali. Vou pegar essas duas. Vou fazer o fechamento. Fazer um fechamento lateral aqui assim, ó. Só que aqui eu vou cortar ainda, né? Porque não está na medida. Vou pegar mais uma outra ripinha que eu não achei ainda. Está faltando uma. E esses toquinhos aqui, ó. Esses quatro toquinhos. Eu vou colocar eles aqui assim, ó. Nos quatro lados. Com essa peça aqui, assim, ó. Para mim, depois, fazer o telhadinho. Alguma coisa mais ou menos assim, ó. Está vendo? Vou colocar o telhadinho. E vai virar um... Um comedouro para pássaros. Então, vamos lá. Vamos começar a montar, a criar. Eu bolei de cabeça aqui agora. Não sei ainda como é que eu vou fazer, mas... Mas vamos começar por essa parte aqui, ó. Eu vou pegar essas... Essas ripinhas aqui, ó. Esses sarrafinhos. E vou... Colar, parafusar aqui. Então, vou começar por aqui. Tá? Vou colar, parafusar certinho, fixar. Depois a gente vai montando a base aqui. Eu vou pregando as ripinhas aqui. Fazendo... Fazendo a base do comedouro. Tá bom? Vamos lá. Vocês vão acompanhando aí. Beleza? Vamos lá. Tchau. 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 E depois de prontinho, você vai ver que a gente nem fala que era material que ia jogar fora. Vai ficar uma pecinha muito bacana. Vai ficar uma pecinha muito bacana. Bom, então tá aqui ó, o fechamento da bandeja, tá? Aqui vai ser a bandeja do comedouro, o chão, né? O piso. Agora eu vou tirar essas rebarbinhas aqui ó, pra deixar tudo certinho. E como eu falei, isso aqui foi tudo material aproveitado, né? Que já tinha recorte aí. Só dei uma lixadinha, pra deixar limpinha. Agora eu vou tirar as rebarbinhas aqui ó. Tá vendo? Eu deixei que elas estão um pouquinho maior. E aqui já é a bandeja do comedouro. Nós vamos aí fazendo aos pouquinhos aí, beleza? Mostrar aqui por cima. Aí ó, a bandeja do comedouro. Vou só serrar aqui ó, as beiradinhas, pontinho que sobrou aqui, pra ficar bem quadradinho certinho. Beleza? Vamos lá. Então tá aí. Já fiz aqui a base do comedouro, tá vendo? Fechei as laterais todas, virou uma bandeja. Tá vendo? Aqui vai ser o comedouro dos pássaros. Já fiz, já fiz acabamento, lixadinho. Tá vendo? Aproveitei a repinha do estrado de cama, que tem esse arredondadozinho. Ficou um acabamento até legal, arredondadozinho. Ficou muito bacana. Lixei aqui as bordinhas. Não tem quina, pode passar a mão, que não tem ferpa de madeira, nem nada. Tá vendo? E agora, vão começar a subir as paredes, né? Vamos dizer assim. Tá vendo? Aquelas... Aqueles sarrafinhos, né? Que eu mostrei no início. Coloquei aqui, onde vai ser a base do telhadinho, né? Da cobertura. E eu vou colocar aqui assim agora, ó. Vai ser fixado aqui, ó. Aqui. E o outro... Lá atrás. Tá? Eu vou fixar ainda, vou... Depois vem o telhadinho. E vai virar um comedouro pra pássaros. Então vamos lá. Vamos começar a fixar aqui, ó. Eu vou... Marcar mais ou menos aqui, pra eu fazer uma furação. Vou marcar. Aí eu vou... Furar. Vou... Vou furar e vou colar. Fazer um furinho aqui assim. Vou pegar... Uma madeirinha aqui. Colocar embaixo. Tá vendo? Pra ficar mais fácil. Começar a furar aqui, ó. Vou pegar... Bom... Furado aqui, eu vou parafusar por baixo, pra colocar o que vai ser o telhadinho. Aqui, ó. Então, eu vou usar um pouco de cola. Vou colocar cola também. Pra ficar melhor, né? Dá uma... Firmeza. Passar aqui. Passar um pouquinho nas laterais aqui da madeira, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. No fundo. Nas lateraisinhas assim, onde ela vai ficar encostada. Ela vai colar. Melhor. E vou colocar parafusos também. Tá? Então... Virar aqui com cuidado. E tentar colocar... Os parafusos aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui nessa câmera melhor. Vou colocar aqui também, né? Lógico que dos dois lados. Centralizar bem. Apertar aqui, ó. Pra ficar bem certinho. Vou colocar aqui, ó. Mais um parafuso. Então, tá aí, ó. Tá? É... Como é um parafuso só embaixo, depois eu dou uma reforçada e vai ficar legal. Vou colocar o outro aqui, ó. Nessa posição. Deixa eu passar cola. Inclusive, nas laterais. Aqui, pra colar bem, ó. Tô colocando no fundo. E nas duas laterais. Aqui, onde a madeira vai encostar. Vamos lá. Encostar bem aqui. E vamos parafusar. Acho que nessa câmera aqui é melhor mostrar, ó. Mais fácil. Quando a posição de parafusar. Aqui, ó. Vamos virar. Vamos fazer o outro lado. Encostar. Deixar ela toda encostada. No fundo e nas laterais. Colocar outro parafuso aqui, ó. Tá aí, ó. Começando... Começando a dar cara a um comedouro. Tá? Agora, o que eu pretendo fazer? Vou fazer a medição. Aqui, da agulha. Colocar um reforço aqui no meio. Para ele ficar certinho. Tá? Para ficar certinho. Retinho. Né? As colunas ficarem todas retinhas. Toda certinhas. Eu ainda não... Vou olhar na minha sucata ainda. Que eu não cortei ainda essa madeira. Eu vou... É... Olhar na sucata. E vou cortar uma ripinha. Um sarrafinho. Para colocar aqui. Para ela ficar retinha. E... Depois vir com o telhadinho. Aí, ó. Tá dando cara já alguma coisa. Uma peça feita totalmente com madeira reciclada. É madeira que seria jogada no lixo. E... Depois de invernizado. Vai ficar bacaninho. Bonitinho. E bem funcional. Beleza? Então... Eu vou... Procurar um sarrafinho ali. Para colocar aqui. E já dou continuidade aí. Para a gente ver. Tá quase pronto. Beleza? Vamos lá. Pronto. Cortei o sarrafinho ali, ó. Tá vendo? Peguei na sucata ali um sarrafinho qualquer de uma madeira ali. Qualquer. Cortei na medida certinha aqui, ó. Me basei aqui por baixo. Para colocar aqui em cima. Para dar um reforço. E o alinhamento dessas... Das colunas. Tá? Então eu vou colar e parafusar aqui. Para depois receber o telhado. Tá vendo? Aqui vai dar o alinhamento das colunas. Então tá. Vamos lá. Eu vou passar um pouquinho de cola. E parafusar também. Então vamos lá. Colocar aqui, ó. E aqui. Já deixei furadinho aqui, ó. Para adiantar, né? Lógico. Para não ficar mostrando aí. Furar, fazer furação. É... Fazer um jogo rápido. Então tá aqui, ó. Vou parafusar aqui, ó. Para fazer o reforço. Vou deixar assim, porque ainda não fiz a furação. Vou colocar o lado de cá. Depois eu faço o furo e... Acabo de parafusar. Só para centralizar aqui a princípio. Para dar o reforço. Então vamos lá. Alinhar aqui, ó. Tá? Então... Deixei fixo. Não fiz a furação, por isso que o parafuso não está entrando totalmente ainda. Então agora eu vou... Tirar aqui, ó. Eu devia esperar secar um pouquinho a cola. Que aí a furação fica mais perfeita. Eu vou esperar secar um pouquinho. Que é melhor. Que aí a furação fica... Perfeita. Beleza? Mas aí. Tá aparecendo já um... Um comedouro. Para pássaros. Um material... Que iria para o lixo, né? É... Tudo reciclado aqui, ó. Todo material aqui é reciclado. A gente não perde nada. Madeira não se perde. Não se joga fora. A gente aproveita tudo. Tá vendo? Tá ficando bacaninha. Tá ficando legal. Deixa eu mostrar aqui por cima aqui para ver se... Parece melhor. Tá vendo? Aqui, ó. Aos pouquinhos vai dando cara aí de... De um comedouro. Vamos aguardar aí. Mais um pouquinho. Que eu já termino. Vou esperar dar uma secadinha. Fazer a furação certinha aqui. Porque... Eu não furei. Então... O parafuso não entra tão fácil ali. A madeira é um pouquinho dura. E aos poucos tá saindo. Aí. Beleza? Aguenta a mão aí. Então tá aí. Já coloquei a travessinha aqui em cima. Dei um reforço bem. Ficou bem firmezinha. Tá vendo? Aqui, ó. Aproveitei. Coloquei uns puleirinhos aqui, ó. Além de dar um... Além de dar um reforço. Tá vendo aqui? Além de dar um reforço. Fica mais bonitinho, né? Porque ela ficou um pouco alta. Para os passarinhos poder... Pousar aqui também. Enquanto outros comem. Não fica puleirado aqui. Tá aí. Começando a aparecer. Um comedouro. Agora. Eu vou... Eu vou invernizar. Deixar ele invernizadinho. Para colocar o telhadinho aqui, ó. Aí vai ficar bacaninha. Vai ficar zerinho novinho. Beleza? Então vou invernizar lá. Vamos lá. Bora invernizar. Vamos lá. Apoio. Sistron. Tecnologia em vigilância inteligente. Tchau. Pronto, tá aí, invernizado, agora só falta vir colocar a cobertura, tá aí pronto, um comedouro para pássaros, beleza galera, vou fazer o telhadinho ali, já coloco, bacana? Tô acabando de colocar o telhadinho, aí depois só dá uma pintadinha. Tá aí, prontinho, só vou pintar aqui agora, acabar de invernizar ele, que eu já tô do acabamento final, fazer um efeito aqui com o betume, que fica mais bonito, isso é betume, que eu tô passando, tá, vai sujando ele assim, ó, vai dando efeito, não precisa ser uma coisa muito certinha. Só assim, ó, como tiver só sujando. Passando o betume de novo. Tá aí. Prontinho. Um comedouro feito com restos, sobra de material. aí, quem fala que era madeira que ia jogar no lixo. Ficou bacana, né? Põe a comidinha ali, põe pros passarinhos. Beleza? Aí, ó, prontinho. Quem gostou, dá um joinha aí, inscreve-se no canal aí pra dar uma força, pra gente sempre ir fazendo aí mais alguma coisinha. Vou mostrar aqui assim também, ó. Beleza? Aí, ó. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Tchau.